A Universidade Vale do Rio Doce usou as redes sociais para fazer um alerta. Segundo a instituição, uma pessoa se passando por um aluno do curso de fisioterapia estaria prestando atendimentos domiciliares de forma indevida. A Univale afirma que é um golpe e que os atendimentos do curso são gratuitos e realizados em postos de saúde credenciados do município ou nas dependências da instituição sob a supervisão dos professores. A Universidade pede que quem tiver conhecimento dessa situação faça denúncias imediatamente.